E bora falar do desfile do mágico da sustentabilidade, Kevin Germanier, sempre com o seu minimalismo, praticamente sem nenhuma informação, só que não, né? Então, eu acho muito interessante porque uma das entrevistas que ele deu, ele falou que é muito mais difícil você encontrar beleza no lixo do que necessariamente entrar numa loja que tem tudo e fazer o que você quiser. Isso é um desafio criativo pra ele, ele ficou muito conhecido por conta dessa criatividade, usando a sustentabilidade, vestindo diversas servidades aí pro mundo afora. E nessa coleção aqui, começando com a parte mais básica, a gente tem uma pintura que eu não sei se é feita à mão, mas parece. Depois ele vem nesse lugar de bordado que tá muito lindo. E aí ele vem com essa parte do metalizado que também talvez tenha alguma coisa de pintura nesse sentido, eu também não sei, não dá pra saber. A gente tem essa linha um pouco mais psicodélica com esse modelo que tá simplesmente fantástico. E aí ele trabalha com uma espécie de material que lembra um pouco uma espécie de pena, né? Então dá esse efeito muito interessante. Depois ele vem com a parte das plumas misturadas aí com paetê, com metalizado, enfim, ele faz todo o carnaval dele como sempre, sempre muita informação, ele é super maximalista. E depois uns looks mais concentuais aí, mais experimentais. E basicamente foi essa a coleção dele, o que vocês acharam? Contem. E aí E aí E aí E aí